Essa é o que eu fiz. Qual foi esse que você fez aí? Eu fiz um balão. Ah, um balão? Ah, esse é muito lindo, esse também. Esse é um passarinho. Ah, é? Um passarinho. Deixa eu ver o que você fez aqui. Nossa, o que é esse? É uma colagem? Colagem. Uma colagem. Tá. É colagem, né? É. Uma colagem. Mostra mais. Esse qual foi esse que você fez? Esse. Ah, esse aí o que é? Esse foi aqui, ó. Ó, que lindo. Ó, que é esse? Esse aí que você fez. Ah, uma estrela? Que colorido, Felipe. É lindo, Felipe. Deixa eu ver, mostra pra mim. Tem, dois, três. Tá. Opa. Pô, a gente pega. Pega ali. Pega ali, pega. Esse da estrela eu achei mais bonito. Onde tem mais trabalhos que você fez? Esse também. Esse também. Eu fiz com papéis. Eu fiz com papéis. Com papéis? Eu tinha que tirar todos pra mim. Ah, é? Ele trouxe pra mim também. Foi? Ele trouxe pra mim também. Tá. Ele trouxe pra mim. Ele trouxe pra você? Trouxe. Uhum. Ele trouxe pra mim. E aí... Tá no... Olha... Eu vou guardar. Tá. Vamos guardar, então. Eu vou... Eu vou guardar. Guardar. Aqui, ó. Papai te ajuda. Aqui, ó. Eu vou guardar. Tá. Parabéns. Gostei de todos os trabalhos. Não, não. Pode. Eu vou guardar.